Pelo menos 10 depósitos foram feitos nos últimos 3 meses O primeiro deles no valor de 535 reais no dia 11 de maio deste ano A vítima pediu para não ser identificada Está com vergonha de mostrar o rosto Ela conta que viu um anúncio de uma financeira Como estava precisando de dinheiro Entrou em contato Precisava de 40 mil reais Para quitar a casa Já que pelo menos 5 prestações do imóvel estão atrasadas E queria também trazer o pai do Maranhão Que estava com câncer Para fazer um tratamento em Goiânia Queria ajudar nas despesas com a recuperação do pai Mas nesse primeiro contato com a empresa Ele foi informado de que teria que pagar um seguro De 10% do valor do empréstimo Ou seja, 4 mil reais E aí ele começou a fazer depósito por depósito Já que não tinha este valor todo em mãos A cada semana ele ia ao banco Depositava uma quantia 500 reais, 300, 200 De acordo com o que ele tinha Mas o que chamou a atenção É que cada depósito Era feito em contas diferentes E ele sempre ligava para a empresa Informando que tinha feito pagamento Os golpistas então Continuavam afirmando Olha, assim que o senhor Fizer o pagamento total do seguro Nós vamos liberar o dinheiro Eu fui e acreditei Estava prestando dinheiro Estava desesperado Quero pagar os treinos da minha casa Aí eu falei Eu quito os treinos da minha casa Pago os tratamentos do meu pai Que estava doente Inclusive meu pai faleceu Já tem um mês Nem dormi de noite Preocupado Porque foi isso Perdi a minha casa Ter um simples golpe Eu caí Depois que terminou de pagar Os 4 mil reais A vítima entrou em contato Com a empresa Para tentar receber O valor referente Ao então empréstimo Mas foi informada De que teria que pagar Uma nova taxa 250 reais Referente a um imposto Para iludir a vítima Os golpistas Informaram que Fizeram um depósito No valor de 20 mil reais Na conta deste homem Ele então foi ao banco Tirou o extrato E realmente viu Que tinha sido feito Um depósito Nesse valor Um depósito em cheque Só que O cheque Voltou Não tinha fundos Um prejuízo total De 4 mil 250 reais Eu trabalho no restaurante Eu sou salariado Minha esposa tem uma jantinha E ultimamente Os treinos não estão indo bem Porque quando estava De boa Era o tempo que eu estava pagando Isso estranha Agora atrasou tudo Minha energia Esse dia cortou Minha energia Aí a gente está passando Uma situação difícil Nós pedimos a vítima Para entrar em contato Com os golpistas E saber se o depósito Com o valor do empréstimo Será feito O homem que diz ser o dono Da empresa Cobrou mais uma taxa A receita estadual Lançou essa taxa Que tem que ser paga E para poder fazer A liberação do valor Tem que pagar Eu preciso pagar Essa taxa Para a receita E agora a gente vai tentar Falar com a Agilize Financiamentos Que é a empresa Que a vítima Tentou pegar Um empréstimo Vamos lá Eu quero saber da empresa O que vai ser feito Com relação a isso Esse dinheiro Que a pessoa Pagou Durante Três meses Ele vai ser devolvido E Por que vocês fizeram Um depósito De 20 mil reais Usando um cheque Sem fundo Na conta dessa pessoa É, tá aí Um posicionamento Da empresa Diferente Daquele Que foi passado Para a própria vítima Diferente